Respeitável público, um show tão naruco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que vou cometer Os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver errando nessa Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Então pode ir pra, podem tentar mas não vão me pegar Terror nenhum, com meu poder derrubei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir, eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Daqui do alto não tô te escutando, cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando A carabuça serviu, cadê você ninguém viu Tô dominando o Brasil, vem E venha ver os deslizes que vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver errando nessa Extra, 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 logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na